Médico velho, cirurgião moço, boticário coxo. Esse problema é um português. Médico velho, cirurgião moço e boticário coxo. Eu tenho até que pegar um remédio lá e demorar, desse jeito eu não tava bom. O são ao doente enrega mente. Essa é a verdade. É pra não desanimar o doente, né? Então, não, você tá bom, não. Lá o médico lá pra animar o doente lá, né? Pô, mas sua tosse tá muito boa hoje, não é? Claro, doutor, eu fiquei praticando a noite inteira. Tem que estar bom. Tocinho a noite inteira, tô com a tosse. Pratiquei a noite inteira. Pior é a regalita que é a doença. Sério, sério, tem que tomar cuidado mesmo. Pior é a regalita que é a doença. Rira o que corre bem, né? Tudo aqui, tomou a dose, tomou a chefe de ósse. Se queres enfermar, ceia e vai te deitar. Tem gente que acostuma a comer de noite. Eu evito ao máximo, evito ao máximo. Se queres enfermar, ceia e vai te deitar. Se queres enfermar. Tosse serra, trombeta da morte. Tosse serra, tosse serra, trombeta da morte. Velho que te segura, velho que te segura, cem anos duros. Tô tentando, tô tentando. Tô me cuidando o máximo que eu posso pra ver se eu chego, não sei. Já chego perto dos 86, tô no 86, não tá faltando muita coisa. E pra encerrar, a medicina popular é aceitiva. Então, eu vou ler pra vocês. São muitos os processos da foco-medicina, que é mágica, que é a prática. O povo ainda continua empreendendo as formas e receitas ensinadas por tradições seculares. Então, eu Itaú uso bastante coisa de medicina popular. A medicina científica vai ganhando ter rende sobre ela. Porém, muitas vezes, a ciência partiu de processos populares para as suas descobertas. Como é que eu vou procurar a gente? Então, aí vem a ciência, né? Vem a ciência. Mas, na ausência dos médicos, hospitais e farmácias, na própria medicina, que o povo irá buscar o alívio e a cura dos seus males. Olha, a garroça, não tem médico, não tem nada lá de fim de mundo, não. Então, tem aquela tradição, que é a medicina tradicional. As duas medicinas. As duas medicinas. As duas medicinas, uma desprezando a outra, não. Elas têm que trabalhar em conjunto. Têm que trabalhar em conjunto. Agora, eu quero mostrar para vocês, que a gente fale nesse negócio de... discreta a terapia. Só para concluir. Eu recortei, essas coisas eu recorto tudo, né? Aqui foi no Globo, do dia 27 de agosto de 2014. Um brinde alternativo. Aqui. Apesar de não ser reconhecido pela ciência, o método de ingerir xixi para curar ou prevenir doenças, ainda é utilizado por muitos, como o lutador brasileiro Lioto Machida. E outro machina, tomando o maior copo de xixi. Ele e o pai. Ele e o pai. Ele e o pai. Tinha que ter congresso aqui. É, viu? Então, é... Quer dizer que isso foi agora, não é que é? Dormírio? Dormírio. Dormírio, dormírio. Dormírio, dormírio. Já saiu uma reportagem sobre isso. Quer dizer que ainda, ainda existe. Isso ainda não morreu, não. Não, está resolvendo. Está renascendo. Não tem congresso. Muita gente foi no congresso. Então, é isso. Isso que eu queria falar para vocês. Tem muita coisa, mas... Agradeço a vocês. E a gente comemorar o Dia Internacional. Não, não é muito bom. Muito bem comemorar. Me abenço. Me diverti. Me diverti. Me diverti. Me diverti também. Me diverti. Nós queremos agradecer com o professor Weiss. E esperamos que ele aplique a medicina popular para continuarmos trazendo aqui os seus conhecimentos com muito, muito tempo. Eu tenho certeza que todos lá daqui aplicamos a medicina popular. Principalmente a fitoterapia. E vamos usar fitoterapia. Vamos lá. Vem com a paz. Eu tenho... Obrigado. Obrigada. Foi ótimo. Eu tenho... Obrigado.